Choveu muito na região de Januária desde o início deste ano. Segundo a previsão, a semana será chuvosa nos próximos dias, especificamente até domingo. Espera-se, só para hoje, 45 milímetros de água caindo sobre nossa cidade, o que equivale à média esperada para uma semana. Vamos detalhar agora os dados das chuvas nestes primeiros quatro dias de 2024. No primeiro, segunda-feira, a Estação Meteorológica do Instituto Federal registrou 10,4 milímetros de precipitação. Já na terça-feira, dia 2, choveu 3,1 milímetros. No dia 3, quarta, 14,8. E ontem, quinta-feira, dia 4, a precipitação foi de 29,9 milímetros.